Um dia das mães diferente. Hoje nós não podemos estar juntas, não podemos nos abraçar, mas com certeza estaremos juntas de coração. Minha mãe, como toda outra, temos luz própria, linda, mas a minha, a minha tem um pouquinho mais. Esse ano é Feliz Dia das Mães, de mãe para mãe. Se eu puder ser para o meu filho, um pouquinho da mãe que tu foi para mim, eu já me sinto maravilhosa. Há mais ou menos um ano, a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. Fez a cirurgia, perdeu o cabelo e em momento nenhum ela ficou abalada. Ela sempre foi para frente, sempre enfrentou e está aí, está forte, está firme, está nos dando força. No momento que a gente tem que dar força para ela, ela está dando força para a gente. Como extensionista rural e como mãe, dizer que somos plantadoras de sementes. Um exemplo de agricultora para toda a região, que está sempre ajudando. Toda vez que eu como algo que minha mãe plantou, morango, alface, tomate, aipim, eu como com muito carinho e muito orgulho daquilo. Ter uma mãe agricultora é uma coisa que todo mundo deveria ter. Essa é a minha melhor amiga e também exerce a função de pai na minha vida. Ou seja, ela é a base de tudo para mim. Essa mulher que tanto nos ensinou. Mãe, eu te amo muito e desejo que tu tenha uma vida linda e longa junto conosco. A quilômetros de distância, eu estando aqui no Canadá, eu quero que tu se sinta abraçada. Te amo muito. Eu sei que não está nada fácil ter a gente se abraçar, se beijar com essa doença. E dessa epidemia, que todas as mães se cuidem, tá? Sinta-se abraçada e beijada. Amo você. E um beijo especial para minha mãe, que está longe de mim, mas está aqui, dentro do meu coração. Obrigada, mãe, por tudo, por sempre estar do nosso lado, nos apoiando e nos ajudando em tudo. Feliz dia das mães. Te amamos muito. Obrigada, mamãe, por tudo, por me dar a vida e parabéns, filha da mamãe. Te amo. Eu desejo tudo de bom. Que Deus te proteja sempre. Continua essa pessoa maravilhosa, porque eu tenho o maior orgulho de ser tua filha. Como é grande o meu amor por você. Mãe, um feliz dia das mães para você. A melhor mãe que essa vida poderia ter me dado. Obrigada por tudo e simplesmente por existir. Obrigada por ser a minha mãe. Te amo, mãe. Um feliz dia das mães. Só tenho a te agradecer por tudo, mãe. Eu te amo. Um feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Um feliz dia das mães. Um feliz dia das mães para todas as mães. Um feliz dia das mães. Desejar um feliz dia das mães para minha mãe. Eu te amo, mãe. E desejo um feliz dia das mães para ti. Um feliz dia das mães. Parabéns, mãe, pelo seu dia. Te amamos. Te amo demais, minha mãe. Eu te amo, mãe. Mãe, te amo. Feliz dia das mães. Te amo mãe. Obrigado por existir. Feliz dia das mães. Feliz dia da mamãe. A minha mãe é guerreira, assim como a mãe de vocês é guerreira por algum motivo. Então, valorizem. Fica bem aí, que logo, logo eu vou te abraçar, viu? Um beijo grande para todas as mamães.